Localizada no Mato Grosso, em Cuiabá, o Centro Sebrad de Sustentabilidade tem como foco criar e desenvolver práticas sustentáveis de tecnologia e inovação voltada aos pequenos negócios. Essas práticas se transformam em informação e referência hoje disponível para todo o país. E você vai conhecer um pouquinho mais no Rio em Foco de hoje. Vem comigo! Como eu expliquei para vocês, o Centro Sebrad de Sustentabilidade está lá na região centro-oeste do país. Mas para vocês verem um pouquinho de como ele funciona, a gente separou algumas imagens. Vamos ver. A sustentabilidade hoje é um conceito emergente em todo o mundo e principalmente no mundo dos negócios. E sustentabilidade e arquitetura sempre caminham juntas. A gente não pode imaginar uma edificação, um prédio, uma construção que não seja sustentável. Como resgatar uma cultura dentro de um conceito de arquitetura? Esse não é o mundo hoje que a engenharia e a arquitetura vivem. Então foi preciso planejar, foi preciso se apropriar de alguns conceitos para que isso pudesse ser feito. A ideia era de que a construção desse prédio devesse representar exatamente um prédio que pudesse transmitir essa ideia de criatividade, de inovação. Para que os pequenos negócios pudessem ter a visibilidade de como eles poderiam fazer os conceitos que nós estávamos querendo inserir. Acho que é assim que talvez seja a grande contribuição que esse prédio pode colocar. Porque não é nada sofisticado, não tem nada muito sofisticado de tecnologia. Mas nós prestamos atenção, procuramos prestar atenção nesse desenho que já vinha sendo construído há muito tempo. E que de repente nós nos esquecemos de olhar. Bom, esse aí já começou, não é que agora, né? Esse desde que começou, o velho ensinou e a gente aprendeu com ele também. E esse não é inventado agora, nesse aqui já vem há muito tempo isso aí. Aí a gente juntamos jovens para ir orientando. Não, não tampa aqui, tem que botar um pouco longe. Então faz tudo isso, né? A gente fazia isso, sustentabilidade é uma palavra nova para a gente, que a gente fazia há muito tempo. É o primeiro projeto com inspiração indígena aqui de Mato Grosso. E eu fico muito orguloso de ter participado. Sendo o prédio um laboratório vivo de práticas sustentáveis, Nós teríamos que demonstrar em vários aspectos construtivos dele, Algumas práticas para que ele pudesse ficar evidente esses conceitos. Então o primeiro deles, e o mais importante, é a iluminação natural. Os brizes que foram colocados, que permitem um controle da iluminação no prédio, De modo que você também use muito pouca energia para a iluminação. Então durante o dia, nós temos iluminação natural em todo o prédio. É um lugar onde você fica confortável, sem ter que ligar o ar-condicionado, Sem ter que usar muito a tecnologia disponível hoje, que às vezes é usada em excesso. Para isso a gente tem a cobertura em duas cascas, Para que haja um insulamento de ar quente, Ou, na hora da chuva, que a gente possa captar água de chuva entre as cascas e possa resfriar o prédio. A implantação no terreno também foi importante, Porque não houve uma agressão, não houve uma retirada de terra, um corte de aterro, Mas usamos o terreno natural, criando na parte de baixo, Uma área bastante fresca, que está sempre gostoso de ficar embaixo. Nós tivemos um cuidado especial em reutilizar todos os materiais que seriam descartados. Esse prédio cumpre essa função, tem características que ensinam, Tem características que podem servir de inspiração, Para que as pessoas possam transformar o mundo dos negócios, Ter atitudes pessoais em torno da vida. E para falar sobre esse espaço, está aqui comigo o diretor do Centro Sebrae de Sustentabilidade, José Guilherme Barbosa. Olá, José Guilherme, seja muito bem-vindo. Eu fico muito grato pela atenção e pelo espaço que vocês estão nos oferecendo nesse momento, E cumprimento a todos que estão nos vendo nesse momento. Muito obrigado a toda a equipe e da Alerj, E em especial o público que está dando atenção a nós nesse espaço e nesse momento tão importante. José Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a concepção do Centro Sebrae de Sustentabilidade, Porque desde que a gente chega próximo, coloca o pé ali, É possível ver sustentabilidade no entorno da gente. Mas essa sensação que a gente tentou trazer aqui em algumas imagens, Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi traduzir o desejo para a realidade, O que estava no entorno disso, dessa ideia? Que bom. Bom, eu vou contar um pouquinho do que nos levou a construir o Centro de Sustentabilidade, Da ideia até a materialização. Nós estivemos na Alemanha no final do século passado, em 1998, E naquele momento nós verificamos o quanto que os alemães já estavam preocupados com sustentabilidade. Naquele momento houve uma chuva ácida em território alemão, Essa chuva ácida tinha vindo, as correntes de ventos, Tinha vindo do território francês, ou seja, de um outro país. E acabou precipitando-se, essas nuvens precipitaram-se em cima da Floresta Negra, Na Alemanha, e causou um problema, e uma celeuma incrível, Um problema até de relacionamento, naquele momento, da Alemanha com a França. E eu estava lá participando na feira de Hanover, num evento empresarial, Representando empresas de Mato Grosso, E presenciei o quanto eles deram prioridade para esse assunto, Já que a Floresta Negra é um grande patrimônio na Alemanha, E, sem dúvida alguma, eles têm um respeito muito grande pela história, Pelo passado, principalmente pela natureza, E já tinham detectado quais eram as causas desse problema Que estavam criando lá na Floresta Negra. Eu fiquei, naquele momento, no Brasil, pouco se falava em sustentabilidade, E eu fiquei, naquele momento, extremamente transtornado, E dava razão a eles. Chegando ao Brasil, chegando em Mato Grosso, Eu verifiquei de que forma o mundo estava mudando, O mundo muda e muda para um caminho muito bacana, Um caminho que respeita a natureza, E que a natureza não respeita limites geopolíticos. Essa foi uma constatação que eu tive. E aqui nós estamos em um estado mediterrâneo, Nós estamos no meio da América do Sul. Ele tem uma função estratégica muito importante. Por que importante? Nós somos um dos poucos estados que tem três biomas. Nós temos o Pantanal, Temos a Floresta Amazônica e temos o Cerrado. Estamos perto também dos outros países da América do Sul. Portanto, a responsabilidade, A preocupação que nós temos aqui é muito grande. E Mato Grosso sempre foi foco também das instituições que defendem o meio ambiente. Exatamente por isso, porque tem três biomas. A responsabilidade nossa cada vez é maior. E cada vez mais, através dos satélites, dos meios de informação, Do digital, principalmente, as informações vão rapidamente, chegam aos meios de comunicação e podem causar, digamos, situações bastante conflituosas. Bom, com isso tudo, com essa situação toda, nós resolvemos verificar de que forma nós podemos contemplar a natureza, o planeta em si, com algum prédio, e esse prédio que sirva de um grande laboratório de ideias para implementar a sustentabilidade. Como as coisas não acontecem por acaso, sempre existe uma força superior, um divino que interfere no processo. E eu estava na minha sala conversando, e nisso, sobre um outro assunto, mas ligado à engenharia, e um estagiário meu da faculdade, da área de arquitetura, entrou na sala e falou, Zé, Zé sou eu, Zé, tem um professor na faculdade que é um professor um pouco diferente na faculdade, porque ele defende umas teses em que não são muito costumeiras. Eu falei, vai dar um exemplo. Aí ele falou, olha, por exemplo, ele foi graduado em construções indígenas, ele conhece tudo sobre as construções indígenas aqui no Brasil. E aí eu tive um insight, eu falei, olha, de repente, o que a gente está precisando aqui é exatamente conversar com essas pessoas que estão fora da caixão. E aí eu falei, como seria necessário, como a gente poderia compatibilizar um encontro com esse professor? Aí ele, não, eu posso intermediar isso aí. Bom, enfim, ele trouxe o professor, o professor é mestre, José Afonso Porto Carreiro, é um arquiteto muito conceituado e premiado, e tivemos a oportunidade de abrir um diálogo legal. E já nesse diálogo ele falou muito sobre as construções indígenas que nós, ditos, entre aspas, civilizados, deveríamos nos conectar mais com as técnicas de construções dos índios. Bom, eu sou administrador de empresas, não sou nem engenheiro, nem arquiteto. Para mim, até então, ele estava falando uma outra língua que eu não entendia. Mas eu falei, bom, então, faz uma gentileza, mostra toda a pesquisa que você fez, qual a construção indígena que você considera muito bonita e que poderia ser colocada em prática para que nós viéssemos a vivenciar e, evidentemente, aproveitar essas técnicas. Então, ele trouxe, sei lá, dezenas, dezenas de projetos, fotos de comunidades de povos indígenas, de construções de povos indígenas, melhor dizendo. E lá ele identificou, eu falei, qual é a mais complexa que você acha? Ele falou, essa daqui, é dos índios, o Ayala Piti, é lá do Xingu. E, coincidentemente, o Xingu está dentro do território, parte do Xingu, e esse povo, o Ayala Piti, está dentro do território maturascense. Olha, eu falei, então, eu falei das duas coisas. Eu faria qualquer opção, mesmo que fosse uma construção de um índio de Rondônia, de Rorâmia, do Amazônia, do Pará, ou de qualquer outra região do país, mas, coincidentemente, é de um índio, de um povo indígena aqui do Xingu. Eu falei, vamos ver. Aí ele começou a dar várias explicações, no ponto de vista arquitetônico e ambiental também, principalmente na área de temperatura interna, a grande diferença das construções entre o ambiente interno e o ambiente externo, já que o Puiabá e o Mato Grosso é um calor incrível, mas isso faz parte da natureza aqui. Quem vier para cá sabe que normalmente é quente o ano inteiro, e é muito quente, não é pouco quente, não. Enfim, era tudo que eu estava precisando para, digamos assim, começar um grande sonho, e eu precisava de que outros sonhassem juntos comigo. Naquele momento, ele começou a sonhar junto comigo. Só que era problemático, porque a obra era toda feita em madeira, e a madeira tem... Os índios já cortam as madeiras em função da curvatura que teria a construção. E nós teríamos que fazer tudo isso em concreto, em concreto armado, porque é a matéria-prima básica de uma construção aqui na área urbana. Bom, isso desencadeou também outros desafios para professores na área de cálculo, de estrutura. Enfim, foi um grupo de engenheiros e arquitetos que participaram desse projeto, e o projeto começou a se materializar no início da construção. Foi muito difícil. Nós fizemos, como tudo no Cebraia, feito concorrência. Nós fizemos uma concorrência, mas a concorrência, a empresa que começou a construir, lá pelo início da obra, já verificou que não teria condições de terminá-la, talvez por falta de condições técnicas mesmo. Porque eu falava com eles, olha, essa aqui é uma construção diferente, é uma construção que você vai escrever o nome da sua empresa para a história, mas não foi suficiente para convencê-los. Eles, no fim, desistiram e nós tivemos que pedir o segundo colocado, se poderia assumir. O segundo, no início, também assumiu, mas logo, logo, verificou que não tinha condição de concluir a obra. Enfim, nós, no final, tivemos que fazer três licitações, dividimos a obra em várias fases e concluímos a obra. É uma obra que ficou não só para a história do Cebraia e Mato Grosso, para o Mato Grosso, mas também para o Brasil. É uma obra que serve hoje como referência e uma aproximação, mostrando, antes de mais nada, se analisa que, com várias ciências, o homem branco, dito civilizado, poderia aprender muito com os povos indígenas, os povos que habitam a nossa América desde os primeiros tempos de vida aqui. Portanto, essa é a sinalização maior. Temos muito que aprender com os nossos irmãos indígenas. E o que é interessante é que essa obra, esse prédio, até hoje, é premiado em concursos internacionais de arquitetura por seguir vários parâmetros de sustentabilidade que hoje precisam estar nas construções sustentáveis, nas construções públicas e privadas em várias partes do mundo. A tese que defendo é que todas as cidades, isso vale muito para os prefeitos e também para os homens públicos em geral, todas as cidades têm que ter uma identidade, elas devem ser conhecidas de alguma forma. E a arquitetura é uma forma interessante de nós visualizarmos, identificarmos um local, um país. Quando você vê a Torre Eiffel, você já sabe que é a França, que é Paris. Quando você vê a Estátua da Liberdade, ou mesmo quando você vê o nosso Cristo Redentor, você já sabe que é o Rio de Janeiro, que é o Brasil. Enfim, a minha expectativa é que cada estado, cada cidade busque a sua identidade. Várias delas já fazem isso, mas acho que deveria ser uma prática, porque não só dá essa identidade, como também sinaliza para a área de turismo também. O turista vai querer tirar fotografia, vai querer estar junto desses monumentos que significam a riqueza da terra, riqueza cultural, econômica, e principalmente social de um povo. Tanto eu tenho a convicção de que essa contribuição não só aproximou... Ora, aqui no Mato Grosso, os primeiros povos aqui foram povos indígenas. Então, nós temos que respeitá-los e reverenciá-los também, das mais variadas formas. Não é só na arquitetura, é também no aspecto cultural também, nas suas tradições, na sua culinária, que é riquíssima também. Então, são caminhos que a gente escolheu. Nós tivemos... Nós fomos ousados e nós temos a certificação Brian, que é da Inglaterra, que é uma certificadora que é extremamente exigente, muito exigente. Ela nos contemplou com o prêmio de um prédio em uso mais sustentável das Américas, tanto em 2018 como no ano passado, em 2021. E nós competimos com universidades dos Estados Unidos, com shopping centers dos Estados Unidos, do México, do Peru, da Colômbia, enfim, da Argentina. Competimos com todos eles e fomos premiados em duas classificações. Uma, cientificamente, pelos profissionais que participam dessas certificadoras. E outra, pelo público. Houve uma eleição também pelo público do mundo inteiro, porque essa certificadora, ela participa, ela tem presença em todo o Reino Unido. Então, todo o Reino Unido foi feita uma pesquisa direta com o público e o nosso prédio foi escolhido. Agora, por que o nosso prédio foi escolhido? Tem algumas coisas, algumas evidências, até algumas que nós nem mesmo sabíamos. Fomos descobrir depois, quando recebemos a premiação. Por exemplo, nós temos 100% da... Nós praticamente não usamos a energia elétrica lá. 99% da luminosidade é fornecida por luz solar. Tem uns cones colocados no teto, em que projetam a luz solar para dentro do ambiente e a gente tem a oportunidade de não precisar nenhum gasto. Independente disso, nós colocamos... Nós estamos, quando no momento da construção, ao contrário de que muitos fazem, que chega e derrubam todas as árvores, não. Nós plotamos o prédio em função das árvores disponíveis. Então, as árvores que lá estavam continuam até hoje e cada vez mais fortes. E isso nos deu um ambiente externo extremamente mais fresco, muito mais agradável do que outros prédios aqui mesmo de Cuiabá. A diferença normal de temperatura é de 7 a 10 graus entre o ambiente interno do centro de sustentabilidade com o ambiente externo. Enfim, tem conquistas maravilhosas. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Não saiam daí. Rio em Foco, aqui política, economia e sustentabilidade caminhando. Tchau, tchau.